então faz uma edição bacana então o que que eu posso fazer eu vou no tiktok como eu tô começando no tiktok eu posso aproveitar esse mesmo vídeo e jogar aqui no instagram vou aqui no feed já loguei na minha na conta que eu quero publicar achei bacana achei legal aqui olha só já público direto e aqui eu tô na conta numa das contas internacionais que eu tô fazendo do insta então olha só eu quero aqui mudar agora para origami clube br aí ele tá fazendo upload ainda então essa conta aqui é bem bacana olha que legal tô colocando uma coisa aqui de kinder aqui legal então já publiquei e vou aproveitar agora vou mudar de conta vou lá no origami clube é uma forma legal de colocar eu coloco aqui no feed de notícia então achei interessante essa utilidade aqui eu consigo colocar aqui estou aqui usando o tiktok vou ver se eu já jogo aqui também o ideal seria se tivesse alguém fazendo por isso que eu tô mobilizando o pessoal do origami mas não é todo mundo que sabe usar mas é bem tranquilo e a gente consegue ganhar mais seguidores aqui da origami clube br em português e aí o outro origami clube eu tô focando ali para colocar em inglês agora achei interessante aqui que veio um e aí e aí deixa eu mostrar para vocês aqui o x-recorder é muito bacana tô usando para gravar ele inclusive está e aí 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 e